O negro samba, o negro joga capoeira Ele é o rei na verde rosa da mangueira O negro samba, o negro joga capoeira Ele é o rei na verde rosa da mangueira Será, será, que já raiou a liberdade Ou se foi tudo ilusão Será, ou será que a leal é tão sonhada Há tanto tempo assinada Não foi o fim da escada, não Hoje, dentro da realidade Onde está a liberdade Onde está que envio, moço Não se esqueça que o negro também construiu A limpeza do nosso Brasil Mas pergunte, pergunte ao criador Pergunte ao criador O vento nessa parela Livre do açude da cesala Desço na isea da favela Sonhei, sonhei Resolvidos com o mar e o dor A tristeza do negro acalmou Houve uma nova redenção Senhor, a senhores A luta do bem contra o mal Contra o mal e tanto sangue derramou Outro preconceito racial Senhor, a senhores A luta do bem contra o mal Contra o mal e tanto sangue derramou Outro preconceito racial O negro samba e o negro joga capoeira Ele é o rei na verde roza da mangueira O negro samba e o negro joga capoeira Ele é o rei na verde roza da mangueira Tchau, tchau.